Na na na, sa na na na, sa na 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 Esse é o forró mel de mel pra você Um beijão pra esse gatinho aqui Um beijão pra esse gatinho aqui Você é o primeiro e único homem Entreguei foi por querer, foi do motivo da cor Meu coração não suportou, quero você de novo Só pra chamar, chamar, chamar Nem que eu tenha que esperar Parei em teus braços, me entrega, quero te amar de novo Só pra chamar, chamar, chamar Nem que eu tenha que esperar Parei em teus braços, me entrega, quero te amar de novo Só pra chamar, 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 chamar E aí, seu verdadeiro, como é que é, meu filho? Esse é o forró mel de terra, de fortaleza Um beijão pra esse gatinho aqui Um beijão pra esse gatinho aqui Nem que eu tenha que esperar Parei em teus braços, me entrega, quero te amar de novo Só pra chamar, chamar, chamar Nem que eu tenha que esperar Parei em teus braços, me entrega, quero te amar de novo Quero te amar de novo Parece tudo em mim Há muito tempo que eu espero Hoje eu já me amou o que eu quero Quero o quê? Quero chamar, chamar, chamar Nem que eu tenha que esperar Parei em teus braços, me entrega, quero te amar de novo Quero chamar, chamar, chamar Nem que eu tenha que esperar Quarenta braços me intrigar Quero chamar de novo Só pra chamar, chamar, chamar E eu tenho que esperar Quarenta braços me intrigar Quero chamar de novo Quero chamar, chamar, chamar E eu tenho que esperar Quarenta braços me intrigar Quero chamar de novo É o forró, mel com terra